Essas comidas são melhores frias ou quentes? Brownie. É melhor quente ou frio? Ah, cara, eu acho que quente. Mas não tanto. Café quente ou café gelado? Quente. Cookies? Cara, não faço muita questão, pode ser frio. Pizza quente ou fria? Se for pra comer na hora quente, mas no dia seguinte, no café da manhã, eu gosto dela fria. E você? Bota nos comentários aí. Barra de chocolate quente ou fria? Ué, fria. Sanduíche quente ou frio? Que frio. Queijo? Ah, queijo eu gosto dele quente, mas não tanto. Pão? Cara, quente é bom. Um pãozinho quente é bom, né? Com a manteiga derretida é gostoso. Bolo? Ah, cara, bolo tem que ser gelado. Ainda mais se for de festa de aniversário, cara. Bolo de festa de aniversário gelado, melhor coisa.